E mais informações então sobre o criminoso baleado e morto pelo choque agora há pouco lá no Conjunto Semiramis. Tiago Augusto de Oliveira, 31 anos de idade. Esse rapaz, ele entrou em confronto com policiais militares aqui no Conjunto Semiramis, na zona norte de Londrina, e fugiu em seu veículo. Tentou se omisiar nesta casa. Houve novo confronto e ele acabou sendo baleado pelo menos 3 a 4 disparos. Duas armas foram apreendidas, um colete balístico e também um veículo utilizado na fuga. Detalhe, esse seria um dos jovens que teriam atirado contra um policial militar, o Al Oliveira, dias atrás na Avenida Saoelquinde, quando ele estava chegando no estabelecimento comercial. Socorristas do SEAT vieram para o local, mas ele não resistiu aos ferimentos. Helicóptero do Graer continua vasculhando, porque é informação de que outros comparsas estejam na região. Encontramos ao mínimo 3 perfurações no rapaz, sem sombras de sobrevida para o mesmo. A polícia militar abordou o rapaz, o rapaz entrou em confronto com a polícia e não obteve sucesso. A polícia militar mais uma vez agiu grandemente, mostrando sua força e abateu o rapaz. O rapaz morreu dentro da casa dele, mesmo ele invadiu uma residência tua? Infelizmente, eu não sei precisar de informação, como é que ocorreu o fato. Chegamos aqui no local, junto com a equipe do SEAT e a equipe médica do SAMU, e encontramos o rapaz já em código 4. Os tiros que acertaram onde, Tenente Prato? Ele tem uma perfuração em tórax, bem próxima à região do coração, uma no pescoço também e outra na pélvica. Aí, criminoso, né rapaz? O bandido, ele apronta, apronta, uma hora ele encontra dele, né? E a polícia está acassada aos outros dois bandidos que se evadiram, que trocaram tiros com os policiais militares. Está um cerco na região norte, aliás, zona norte da cidade de Londrina, olha, tem uma nuvem negra lá, rapaz. Depois, olha, de segunda até hoje, virou um inferno aquela região, cara. O que tem de gente sendo morta lá não é brincadeira, mas tudo bandido também, tudo bandido. Graças a Deus, nenhum cidadão descende de bem, isso é o que importa, entendeu? Agora, o cara criminoso é bandido, ele morre por disputa de ponte de tráfico, ele troca tiros com outros marginais, daí é problema deles, né? Cara, um escolhe o que quer da vida, mas que dá aquela sensação de insegurança na região norte, isso é fato. Só que tem um detalhe, o lugar está bem policiado, os policiais estão fazendo o cerco, querem encontrar os outros bandidos que participaram desse tiroteio hoje e que, de repente, possam ter envolvimento no atentado contra o policial militar na última segunda-feira na Avenida Saúl e Oquente. Eu falei que a resposta ia ser enérgica e rápida. Eu, se eu fosse os outros bandidos, eu ia direto lá na 4ª Companhia Independente lá e falava o seguinte, eu chegava lá no portão, já pulava de ponta cabeça e falava assim, ó, tô aqui, acabou, me entreguei, foi eu mesmo. Se eu fosse vocês, eu fazia isso rápido, hein?